Olá, bom dia! Que bom quinta-feira! Já chegando a sexta-feira, chegando o feriado e nós sempre de bem com a vida para transmitir essa energia boa para você e para a gente ficar até 11h30 muito bem aproveitando o nosso programa. Hoje nós vamos falar de vários assuntos, mas entre eles um assunto muito sério que são as drogas. Como evitar que as drogas entrem na sua casa? Nós sabemos que as drogas estão entre os jovens e nós sabemos como nós, pais, estamos preocupados sempre com isso. Nós vamos receber o delegado, o doutor Luiz Carlos Magnos, para falar sobre o assunto. Rafael, bom dia! Bom dia, Maria! É, Cândido, um ótimo dia para você que está em casa. Muito obrigado pela sua companhia. A gente está ao vivo aqui, como a Maria Cândida falou, até às 11h30 da manhã, levando para você muita informação, mas também diversão. E atenção, noivas de plantão, a nossa equipe de produção foi até a Expo Noivas conferir as novidades, as tendências do mercado, o que fazer para deixar a sua festa mais incrementada, mais bonita, chamar a atenção. Afinal, casamento hoje é um comércio. Você não pode perder as novidades que nós vamos apresentar para vocês daqui a pouco, aqui no nosso programa, aqui no Tudo Posso. Mas não é só isso. No programa de hoje, tem muito mais. Maria Cândida. Nós temos artesanato e vamos receber a artesã Vanessa Fernandes, que vai fazer tiaras de cabelo. Eu adoro tiaras de cabelo. Já mudei o meu cabelo. Vou ficar uma semaninha, uma semaninha e meia aí com esse cabelo novo. E vou experimentar, claro, todas essas tiaras. Tem tiara para criança, tiara para adulto, tiara para todo mundo. A gente vai fazer uma ou outra tiara para explicar para vocês. Você pode fazer em casa, ganhar um dinheiro extra e tudo. E também tem a nossa culinária, que está uma delícia, uma tentação. A Augusta Anani veio aqui ao programa e vai fazer um docinho de pistache de Natal. Olha que fofo, Rafa! Um capricho danado, né, dessa menina? Uma graça, né? Fora que é gostoso pra caramba, né? Agora a gente segue com a previsão do tempo. Vamos saber como está o clima em todo o Brasil nesta quinta-feira. De olho no mapa, a gente começa com a região norte. Hoje, a região norte apresenta muitas nuvens. Chove entre o final da tarde e o começo da noite. Já no nordeste, há previsão de tempo firme e seco. No centro-oeste do país, em todos os estados, o sol aparece entre muitas nuvens e chove a qualquer hora do dia. No sudeste brasileiro, aqui para a nossa região, o sol aparece forte agora já pela manhã. A temperatura vai subindo e podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde e também no começo da noite. No sul, áreas de instabilidade atuam na região. Chove entre o final da tarde e o começo da noite. Agora, falando sobre a previsão de cidade em cidade, a gente começa com Curitiba, que hoje apresenta a mínima de 15 graus, a máxima de 25, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Na sequência, a gente vai para Timon, lá no Maranhão. Mínima de 24, máxima de 36, nada de chuva e um calorão danado. Em Florianópolis, temperatura variando entre 20 e 26 graus. Sol com pancadas de chuva de manhã, muitas nuvens à tarde, à noite o tempo segue firme. Já aqui em São Paulo, na capital paulista, temperatura que vai variar entre 19 e 28 graus nesta quinta-feira. Sol com muitas nuvens, possibilidade então de pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Jundiaí, mínima de 20 graus, máxima de 31, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. E para fechar, nós temos Arassatuba, com temperatura variando entre 23 e 24 graus. Possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Oi, Maria Cândida. Para antecipar um pouco o final de semana, eu fiquei sabendo que parece que, pelo menos na capital, vai chover um pouquinho. O que a gente falou ontem. Você falou que não vai chover tanto, mas vai friar um pouquinho. No começo da semana, a previsão mostrava um volume de chuva. Os dias foram passando e esse volume foi caindo. A previsão do tempo realmente vai mudando a cada dia, a cada hora, a cada instante. Mas deve chover, pelo menos a expectativa, que nós tenhamos um pouco mais de chuva nos próximos dias, principalmente no fim de semana. Agora, eu gostei de Timor, né? 36 graus. 36 graus. Muito calor e não vai chover. Povo do Maranhão, prepara aí. Nada de chuva para vocês. Sabe o que eu queria? Estar nos lençóis maranhenses, naquelas lagoas maravilhosas, caindo lá deliciosamente com 36 graus. Já pensou, Rafael? Ela não é nem um pouquinho boba. Passar calor nos lençóis maranhenses, até eu quero, né? Sem dúvida alguma. É verdade, muito gostoso, né? Bom, você sabe que daqui a pouco a gente vai fazer tiaras, né? Exatamente. Atenção, mulherada de plantão aí. E as mamães também, que gostam de adornar a cabeça de suas filhas, de suas meninas. E as mulheres também usam, né, Maria Cândida? Nossa, usamos, claro. A gente adora. Faz umas tranças, foi uma tiara e tal. E vamos falar de um assunto muito importante, que são as drogas. É, exatamente. Droga bate a nossa porta a cada momento. Não escolhe família, não escolhe renda social. É um perigo eminente na nossa sociedade. E esse bate-papo é fundamental. Atenção, papais e mamães de plantão. Como evitar as respostas? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Exatamente.